Ah, hoje eu quero dar Rebolando na tua rola, fazendo você gozar Passa de mim, joga um pouquinho de você Dá pra mim, joga um pouquinho de você Vem Mini, vem Mini, Cê táика, pizza, pizza, pizza Vem Mini, vem Mini, Cê táика, pizza, pizza, pizza É novinho, não vem, bote-fate fora do normal É novinho, é novinho, bote-fate fora do normal Ela vai no pau, vai no pau Ela vai no pau, vai no teddy Ela vai no pau, vai no va Ah, hoje eu quero dar Rebolando na tua rola, fazendo você gozar Desce na dica, só de nave crescer Passa em mim, catarrarra em mim, joga um pouquinho de você dá pra mim Passa em mim, catarrarra em mim, joga um pouquinho de você dá pra mim Vem menina, vem menina, cê tá na pietra, pietra, pica É novinha, é novinha, bote, bote fora do normal É novinha, é novinha, bote, bote fora do normal Ela vai no pau, dá no pau, dá no, vai no, vai no pau Dá no, vai no pau, dá no, vai no, vai no pau